Faz O teu amor me completa, me conserta Faz minha dor ir embora, sou feliz, sou seu amor Oi, tô te ligando outra vez Pra te falar da paixão que guardo no meu coração Vai, resolve logo e vem Vem me encontrar no café Eu posso tudo, eu tô com fé O teu amor me completa, me conserta Faz minha dor ir embora, sou feliz, sou seu amor Faz O teu amor me completa, me conserta Faz minha dor ir embora, sou feliz, sou seu amor O teu amor me completa, me conserta Faz minha dor ir embora, sou feliz, sou seu amor Sou seu amor Sou seu amor Faz minha dor ir embora, sou feliz, sou eu